Se você aí tá sofrendo pra ganhar massa muscular, presta atenção nesse vídeo que eu vou te contar os 5 maiores erros que as pessoas cometem quando elas estão buscando a hipertrofia. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Verônica e hoje a gente vai falar sobre ganho de massa muscular. Eu tenho recebido muitas questões sobre esse assunto lá no Instagram, então resolvi vir aqui e tirar todas as dúvidas de vocês. Aliás, se você não me segue lá no Instagram, aproveita agora pra me seguir, é arroba Verônica Laíno, lá eu posto dicas todos os dias pra vocês. Antes da gente começar essa conversa, é preciso entender o que é a hipertrofia e como que ela funciona. A primeira coisa que você tem que enfiar na sua cabeça é que você tem que pegar pesado na musculação. E é pesado mesmo, gente. É fazer aquela musculação que você já sai da sala da musculação com dor. No dia seguinte, você não consegue assim, você fez pernas, você não consegue nem sentar direito. Você fez braço, você não consegue nem lavar a cabeça direito. Por que a gente precisa ter essa dor? Quando a gente dá estímulo pro nosso músculo de forma intensa, eu tô gerando microlesões. Essas microlesões, elas acabam gerando dor. Por isso é normal sentir dor até 48 horas depois do exercício físico, naquele músculo que você trabalhou. Lembrar que tem dois tipos de dores. Existe a dor da microlesão, que você só vai sentir que você trabalhou o músculo quando você utilizar aquele músculo. Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz uma musculação pesada pra membros superiores ontem. Quando eu fizer esse movimento de contração, eu vou sentir dor, porque o meu músculo tá cheio de microlesões. É diferente da dor que o meu braço está parado e estou sentindo dor. Se o seu braço tá parado e você não tá executando o seu músculo e você tá sentindo dor, é porque tem alguma coisa errada. Então, quando a gente fala que precisa sentir dor, é dessa microlesão que você só sente realmente a dor quando você tá executando um movimento. Ok? Bom, então vamos lá. Você fez a microlesão no seu músculo. E o seu corpo vai precisar de uma boa alimentação balanceada e rica em nutrientes pra você conseguir recuperar essas microlesões. Isso vai fazer com que você produza fibras musculares maiores, mais densas e mais fortes. A terceira coisa que você precisa é ter uma boa produção hormonal pra que os hormônios ajudem nessa reconstrução junto com os alimentos. Então, dentro desse ciclo aí de ganho de massa muscular, você precisa ter o estímulo na musculação, ter uma boa alimentação, uma boa produção hormonal. E dessa forma você consegue ganhar massa muscular. Ok, agora você já sabe como ganhar massa muscular, então vamos lá pros 5 maiores erros. O primeiro erro é você se atentar apenas ao pós-treino. Esquecer da alimentação ao longo do dia. O que você tem que pensar é que toda vez que você gera microlesão no seu músculo, você tem de 24 a 48 horas pra refazer, aumentar e deixar essas fibras musculares maiores e mais densas. O seu pós-treino deveria ser o quê? A sua alimentação pelo, no mínimo, as próximas 24 horas. Então, presta atenção que as suas próximas refeições, seja ela café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, ceia, todas elas vão ter que ter carboidrato e proteína. O segundo erro é você treinar pesado e comer igual um passarinho. Gente, para tudo, porque isso também não vai dar certo. Você tem que aumentar o seu consumo energético. Pra você ter uma boa hipertrofia, você tem que comer bem. Então, não adianta fazer uma dieta restritiva, com teor de caloria baixo e também não adianta ter medo do carboidrato. Pra você ter um bom ganho de massa muscular, você tem que ter esse carboidrato dentro da sua dieta e você não pode fazer uma dieta pobre em calorias. Eu sei que é um pouco difícil de entender isso, porque quando a gente faz a musculação, o nosso gasto calórico durante o exercício físico, ele é bem baixo. Então, muita gente acha que não justifica eu aumentar muitas minhas calorias, já que o gasto energético durante o treino foi baixo. Só que o que a gente tem que lembrar é que o nosso organismo, ele fica acelerado 24 a 48 horas depois pra conseguir refazer essas fibras musculares. Então, você tem que sim ajustar a sua alimentação, aumentar um pouquinho o volume calórico e incluir carboidrato na sua refeição. Então, nada de fazer aquele grelhado com salada e se matar lá na sala da musculação, que você não vai ganhar massa muscular. Se você tá gostando desse tipo de vídeo e se esse conteúdo te interessa, não esquece de curtir o vídeo. Aproveita pra se inscrever aqui no canal e já manda esse vídeo pra aquele seu amigo que tá morrendo lá na academia e que não ganha nada de massa muscular. A sua interação é muito importante e ajuda muito o canal. O terceiro erro é não dormir bem. Pra você ter um bom ganho de massa muscular, você precisa dormir aí pelo menos 7 horas de sono, mas é aquele sono de qualidade e você precisa chegar no sono profundo. Pra que você tenha uma boa produção hormonal. O hormônio mais importante que a gente produz à noite é o GH, que é o hormônio do crescimento. Esse GH é imprescindível pra que você consiga aumentar a sua massa muscular e você consiga reduzir gordura. Então de nada adianta você treinar pesado lá na musculação e dormir 4, 5 horas por dia ou dormir aquela noite picada. Você não vai conseguir ganhar massa muscular dessa maneira. Então você precisa fazer uma higiene do sono pra dormir com mais qualidade. Se vocês quiserem saber um pouquinho como é a higiene do sono, deixa pra mim nos comentários pedindo esse vídeo, que aí eu volto pra explicar todos os passos que você tem que fazer pra você conseguir dormir melhor e de forma mais profunda pra ter uma boa produção hormonal. O quarto item é ter fobia de gordura. A gente tem que ter fobia de gordura ruim, mas a gente não pode ter fobia de gorduras boas. Porque como eu falei no passo 4, que você precisa ter uma boa produção hormonal, a gente tem que lembrar que sem gorduras boas o nosso corpo não produz hormônios. Então você tem que incluir sim gorduras boas na sua alimentação. Algumas fontes de gorduras boas seriam o abacate, azeite, castanha, semente. Eu sei que as castanhas têm um valor mais elevado, mas você pode sim utilizar as gorduras boas das sementes. Então semente de chia, linhaça, girassol, gergelim, abóbora, todas essas sementes são bem mais baratas do que as castanhas e elas são riquíssimas em gorduras boas. Então comece a introduzir essas gorduras boas em todas as suas refeições. Pelo menos ter um representante aí de gordura boa no seu prato é muito interessante. E o quinto erro é não beber água. Você tem que enfiar na sua cabeça que 70% do seu corpo é água. No nosso músculo a gente tem uma reserva de carboidratos chamada glicogênio muscular. E pra cada uma molécula de glicogênio muscular você carrega três moléculas de água. Ou seja, se você não estiver bem hidratado, você não consegue ter esse acúmulo de glicogênio no seu músculo. Você não consegue dar o seu melhor na musculação. Ou seja, quando eu falei que lá na musculação você tinha que pegar pesado, sem glicogênio muscular você não consegue pegar pesado. E aí você vai fazer aquele treino meia boca, que é só pra cumprir tabela. Pra quem busca hipertrofia, a gente tem que lembrar que vai ser uma dieta hiperproteica. Então a gente tem que calcular ali mais ou menos de 40 a 50 ml de água por quilo de peso por dia. Se você pesa ali 70 quilos, você vai ter que consumir no mínimo 2 litros e 800 de água até idealmente chegar em 3 litros e meio de água. Pra que você não sobrecarregue o seu rim e pra que você consiga hidratar o seu corpo e consiga ter um bom acúmulo de glicogênio no seu músculo pra você ter uma boa sessão de treino. Então esses eram os 5 maiores erros que eu queria compartilhar com vocês. Se você ainda não curtiu esse vídeo, aproveita agora pra curtir. Vê se você já tá inscrito aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho pra você receber todas as notificações. Aqui eu posto 3 vídeos novos toda semana pra vocês. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos lá no WhatsApp porque a informação boa a gente tem que passar pra frente. Então é isso, gente. Fui!